Nossa, eu gosto de jogar futebol, bebês, pescar ou pescar no reflete. Descei a orelha e quero até um pontinho aqui do anjol. O que é que seu futebol cortou? Um truquês, ele pegou o truquês, cortou, a roupa passou o remédio e falou de tudo. O que mais que eu gosto? Um cacho, um homem. Na minha casa velha tinha um bambu no meio da sala, que a gente tinha medo que não caísse a casa. Tem uma vez até que eu tava brincando, correndo. Quando eu derrubei o bambu, eu tava com um monte de menino na sala, eu fiquei com... Aí todo mundo ficou favorável. Aí o que melhorou, porque agora eu não tenho mais bambu, agora pode dormir tranquilo, né? É, brincar é... jogar bola, é... jogar bola, é... 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 Muitas coisas. Antes... 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 Não... A gente não conseguia ele aqui, derrubou, derrubou balda, sabe nem como derrubou balda. Sabe como é o médio cair a casa? É... É... Jogar bola, pescar, jogar pênis, polen, pescar... Brincar, correr, fazer bagunça. Não, não tá caçerando, tudo, não tá caçada, cair em pedaço. Agora não, agora tá as matrinhas. Não, uma de coisas que pescar, eu sei lá, 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 eu sei lá. Depois eu vou se comer aqui, ah! Porque eu... Porque aqui, eu vou ver aqui, eu vou comer aqui. Um monte de coisa. Pode dar. Aí eu vou se comer para as amigas, que eu me apaixonei. Eu gosto de tomar medicina, eu gosto de comer, eu gosto de brincar, eu gosto de tirar o zizinho, eu gosto de deixar minha roupa doida, eu gosto de fazer um monte de coisa, eu gosto tudo.